Eu sei fazer bordo sem fai Aham, quero ver então Se inscreva no canal E deixa seu like Que espelhadeira linda Vou fazer uma maquiagem aqui Que laço lindo Uma princesa estava procurando sanguetinha E ela estava derrubando um castelo Cheio de sapos Ei, você está aí? Eu estou lendo livro, ué Eu amo ler livros Eu posso fazer maquiagem aí na sua penteadeira? Claro Enquanto isso eu vou continuar lendo Que vestido bonito É da Bela e a Pera Eu amei Uau Agora eu vou fazer a maquiagem Ah, eu amei O que você achou, Emily? Um sapo Um sapo? E o vestido, Emily? O que você achou? Uma girafa Uma girafa Uma girafa Ai, amigo, o que você estava falando? Ah, eu estou lendo uma historinha da Arca de Noé Ah, que susto Ah, você deu uma historinha para mim? Eu vou morrer Claro Senta aqui na minha cama Eu vou ler uma historinha para você Eu vou ler uma historinha para você Na garota sabichona A garota sabichona O que que é isso? Ela é uma menina Que não queria estudar para prova nenhuma Para nenhum trabalho Ela sabia de tudo Nossa, a gente sempre senti essas provas É verdade Essa garota sabichona, hein? É verdade UmaATOR A garota sabichona É relatingpanha Em Onde Que que o avto Os Os Bodys Bom que eu cheguei cedo na escola. Bom que dá tempo de estudar. Oi, Gabi, Gabi. Oi, Nathielmo. Chegou também cedo na escola para citar para a prova, é? Sim, claro. Vai ser muito fácil essa prova, né? É importante a gente estudar, né, Bela? Isso mesmo. Vamos estudar juntas. Vamos. Oi, meninas. O que vocês estão fazendo? Estudando. Ai, gente. A prova de hoje é muito fácil. Sobre slime. Nem trouxe o livro para estudar hoje. Eu vou é brincar. Certeza? Claro que você não vai estudar. Certeza absoluta. O que eu vou fazer é ir no pula-pula do parquinho da escola. Fui. Eu acho que ela vai estudar mal nessa prova. Eu também acho. Oh lá lá. Oh lá lá. Se não, vamos entrar, Lady Bella. Vamos, vamos. Vamos. Ai, 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 hoje vai ser um dia em tanto. Eu vou aplicar uma prova muito especial para os meus queridos alunos. Calma, crianças, calma. Para que essa árvore é toda? Vocês estão muito ansiosos para fazer a prova, é? Sim. Sim. Pelo bicho da Bella, não, né? É porque você não abre o olho, né? Por que você não abre o olho? Ai, professora, eu não dormi nada. Eu estou morrendo de sono porque eu estudei a madrugada inteira. Estudou a madrugada inteira, nossa. Então você vai tirar dez nessa prova, né? Que bom. Eu fico muito feliz. Alguém mais estudou muito? Eu. Você, Gabi Gabi? Eu, eu estudei, professora. Ah, muito bem. Isso mesmo. E você, super ego, você não estudou? Claro que não, professor. Eu sou uma expert em slime. Experts em slime, chão, chão. Ha, ha, ha. Sabe, chora, eu vou fazer. Eu vou tirar dez. Eu quero ver. Eu também. Calma, gente. Há muita pressão em cima de mim. Calma, calma, crianças. O pai desse debate aí de vocês três, a gente vai ver o resultado final dessa avaliação, tá? Aí sim nós vamos ver quem realmente estudou, porque slime, pelo que parece, não é algo simples, inclui muitos detalhes e pra isso nós devemos estudar. O que é que devemos estudar? Para não estragarmos materiais, porque nós não podemos jogar material fora no mundo, né, gente? Nós temos que viver ecologicamente com reações, então não devemos jogar cola fora no lixo toda hora. Nós também não podemos jogar dinheiro no lixo, porque material de slime é dinheiro, então vamos ver, hein, quem estudou e vai fazer tudo direitinho. Então vamos começar. Eu vou pegar os ingredientes para vocês e eu quero ver se vocês vão fazer uma slime perfeita. Então, crianças, vamos começar pela cola. Nós temos aqui, crianças, para de se chucar embaixo também, por favor. Nós temos aqui a cola e eu vou dar para vocês uma qualidade muito boa de cola, hein? Agora, a quantidade, vocês que vão ter que decidir. Pequena. Lembre-se que quanto maior a slime, menor a probabilidade dela ficar perfeita. Eu quero mais uma pequena. É. Não, 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 não. Então, começando pela Gabi Gabi. Gabi Gabi? Usamos de tamanho normal. Eu vou fazer uma pequena para dar certo. Pode tocar isso? Assim é a sorte dela ficar perfeita. Tá, tá. Deu uma grandona. Beleza? Isso é luta. Então, crianças, muito bem. Agora, vamos para os colorantes. Os colorantes. Para a coloração. Lembre-se que vocês vão escolher as cores, hein? E a quantidade de colorante. E não esqueçam que também os colorantes têm que ter a medida correta. Amigada, qual cor você vai escolher? Essa daí? Então, tudo bem. Pode colocar. E aí E aí E aí E aí E eu acho que tá dando voo o negócio aqui, hein? Isso, já tá soltando. Não é, Gabi Gabi? A Lady Bela já tá soltando também? Já soltou. Muito bem. Olha, o seu também já tá pronta. Você vai colocar mais alguma coisa? Eu quero, eu quero colocar bolinha. Bolinha? Ah, então tá bom. Vou colocar essa massinha de EVA. Qual cor você escolheu, Gabi Gabi? Pink. É um roxo, não é um pink? É um pink, um roxo, um rosto pink. A Lady tá muito boa. Ah, que linda! Vou colocar pompons. Pompom branco e um amarelinho. Um só? Não. Dois amarelos e dois brancos. Ah, só quatro? Sim. Hum, então tá bom. Isso daí tá esticando, não é, Emily? Aham. Ah, então tá bom. Só quero ver. Ufa! E você, Lady Bela? Que cor você vai colocar de EVA? Rojo com bolinha, olha. Nossa, que ava bonita. Vai ficar linda, hein? Você deve ter estudado bastante pra esse teste. Então, crianças, já que todos agora fizeram os Slimes e colocaram todos os ingredientes. Olha o seu nome! Agora, vamos para o nome delas e os testes. Vamos começar com os testes. Vocês vão começar a fazer as apresentações das suas Slimes e falar o nome também. Sim. Então, vamos começar pela Gabi Gabi. Vamos, Gabi Gabi! Mostra a sua Slime para nós, como ela ficou. Quero ver a textura dela. Nossa, é bastante elástica. A cor dela está bem bonita. Mostra tudo o que você pode fazer com a sua Slime, Gabi Gabi. Tá com uma textura pura. Não está quebrando. Nossa! Textura perfeita. Estica ela. Vai lá em cima. Só para mostrar que ela está esticando. Isso! Isso! Agora, qual vai ser o nome da sua Slime? A minha vai ser... Uva! 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 Gostei! Uva! Uvinha! Olha! A nota que eu dou para a sua Slime é... 10! Por que nota 10? Porque a textura dela está muito boa. A sua Slime está muito butter. Ela não está fibrosa. E olha, gente. Essas bolinhas aqui, olha. Ficou muito legal. Ela está muito cheirosa. Eu gostei muito do cheirinho que você coloca na sua Slime. E a cor está muito perfeita. Eu nunca vi. Sério. Eu nunca vi uma Slime dessa cor. Ficou muito linda. Olha! Ficou assim. Fez a bolha? Sim. Uma Slime é boro? Sim. Nossa! Isso é incrível! Você tinha que tirar outro 10. Então, Lady Bella, agora faça a sua demonstração. Apresente a sua Slime. Qual é o nome dela? Jujubi. Jujubi. Que linda! Amei o nome! Olha! Ela está esticando bastante. Está fazendo flip. Clique. Clique. Está fazendo um clique perfeito. Bolha. Olha! Está fazendo bolha. Não dá. Não dá. Estou gostando muito da Jujubi. Está esticando bem. Ela está com um cheirinho maravilhoso. E o que, Bela, é esse cheirinho da Jujubi? É de fruta ou de baunilha? De baunilha? De baunilha. De baunilha. Está muito perfeita. E também eu gostei muito dessa cor. Ela está com uma cor maravilhosa. E essas bolinhas que você colocou nela, da Eva, deixou ela com uma textura muito boa. E ela está bem brilhante. Com bastante glitter. Ficou muito linda. A sua nota, Bela, vai ser o fundo de tamborista. Nota 10. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Lady Bela. Continue estudando bastante. Estudei muito, professora. Muito obrigada. De nada, Lady Bela. Agora você, Emily. Vamos para a sua demonstração da sua slime. Como se chama a sua slime, Emily? Ela é um pouquinho grande. Ela é um pouquinho grande? Me combina muito com ela. Ah, por que, Emily? Depois de falar, você vai ver. O nome dela é? É. Turinha da Silva para chuchu. Ui, que durinha da Silva para chuchu. Que nome enorme, Emily. É uma captura. Tá, eu vou fazer o clique. Ei, Emily. Olha, vou fazer. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Mas que clique é esse? Você não está conseguindo nem enfiar os dedos no slime, Emily. Emily. Emily, eu estou escutando. É a sua boca. Não é... Agora a bolha. Ahn. A gente está bem. Que isso? A slime está rasgando. Está parecendo uma panqueca dura. Ou um pedaço de pedra. Agora... Flip. Ela está rasgando, Emily. Ela está rasgando, Emily. Ela está rasgando, Emily. Ah, mãe. Cadê o flip? Eu sei. Cadê o flip? Eu sei. Sei. Que flip é esse que está rasgando tudo? Amei. E não está nem esticando. Pum. É o que é isso? Eu sei fazer bordo de slime. Aham. Aham. Quero ver então. Você vai... Cuidado, Emily. Senão você vai acabar se machucando com essa slime de tão dura que ela está. E o slime de microfone só a minha deve fazer. Ahn. De microfone? Como é slime de microfone? Microfone de microfone. Meu Deus do céu. Emily, você estudou para essa prova? Não. Então por que você não estudou para esse teste, Emily? Porque eu sei de tudo. Não, Emily. Você não conseguiu fazer a slime direito. Não consegui. A minha faz com a cake. Mas o meu nome não combina tanto. Eu vou usar essa sua slime para fazer um pezinho para as provas. Para as folhas não voarem. E a sua nota vai ser 1. Só para eu não te dar um zero. 1 mais 0. Não. Não vai ser 1 mais 0. Vai ser 0, 1. 1. Só para eu não te dar um zero. E da próxima vez... E da próxima vez, Emily. E vê se você estuda melhor. Você tem que estudar. Nem sempre a gente sabe de tudo. Você deve se preparar para os testes, Emily. Ainda bem que a galera para essa bichona aprendeu a lição. É mesmo. É mesmo. A gente sempre tem que estudar. Mesmo a gente achando que a gente sabe de tudo. Né, galerinha? Se inscreva no canal. E deixa seu like. E me siga no Instagram. Tchau. Tchau.